É verdade, Emílio Surieta. Beijo na boca, tapa na cara. Eles estiveram, sabe aonde? No litoral catarinense. Gente, só filé. Que que é isso, hein? Dá uma ligada no que esses caras fizeram aí. Roda aí. Beijo na boca ou tapa na cara? Rolando um pintão aqui, mas vai rolar mais um. Beijo na boca ou tapa na cara? A gente chega pra conquistar a mulherada. É beijo na boca! Ou tapa na cara, direto de Imbituba, campeonato de surf. Tá valendo. Dia quente de verão. Do alto, você admira os meandros do rio que corta a monotonia entre os densos campos e florestas do Brasil Central. Voamos na firme missão de encontrar a fantástica ave noturna que os índios chamaram Mãe da Lua. Achada uma certa praia alongada, fácil para aterrissar, tudo acontece com uma rapidez incrível. As vozes da selva recomeçam sua cantilena. E aí, beleza? Belém, tinha parecido. Só pelo chapéu. Não era pelo chapéu, porque você é uma potranca. Ai, que horror! E esse seu biquinizinho de onça, pintada? Não. Aquela patada do leão? Já estás me irritando. Relaxa, eu vou te domesticar, meu animalzinho. Deixa eu montar em você. Calma, calma, calma. É festa junina, relaxa. É o que então? Não. Você laçou meu coração. Queria ver quanto tempo você aguenta a montada no touro. Vem, amor. É beijo na boca ou tapa na cara? Licença. Vou tirar meu chapéu. Vocês também estavam com chapéuzinho, não estava? Posso colocar? Só o chapéu, né? Essa eu coloco mais tarde. Chapéu não é de boiadeira. Meio pescador. Se quiser, eu te apresento a minha vara. Você gosta assim de barretas? Queria te levar pra lá. Laçar seu coração. Abrir sua porteira. E entrar com o meu peão boiadeira. Pouco forte isso, não? Da galinha eu tiro pena. Do peixe eu tiro escama. Dali eu tiro a roupa pra depois levar pra cama. Ô loira do cabelo comprido, maior que seu cabelo, só os pelos do teu umbigo. Tá me deixando sem graça já. Então vamos colocar graça. Apresentar meu palhação. O palhaço que é... É a tua mulher. Torei seu aparelho. Queria que você comesse meu sabugo pra ficar entre seu dedo. Você viu o helicóptero que passou? Queria te colocar lá dentro, voar com você. Eu tenho um pouco de medo de altura. Não caio de paraquedas no meu coração. Vou até jogar o microfone. Nossa, olha isso aqui. Uma roda dessa aqui, você não vai em lugar nenhum no mundo, meu irmão. Se liga no cardápio, olha lá. A Corruira Su revela seu talento musical. E aí? Agora foi eleição no país inteiro. Eu adorei o seu partido. Obrigada. Posso depositar na sua urna? Não. Se a gente fosse candidato, acho que ia ter segundo turno. Eu não sou que nem político, eu prometo e cumpro, eu vou te fazer feliz. Eu já sou bem feliz. Dá um beijinho na bochecha, só de simpatia. Não posso. Porque você é religiosa. Vou falar uma coisa religiosa para você. Ave Maria, como você é gostosa. Parabéns. Você gosta de flores? Gosto. Se quiser, eu tenho um tronco aqui. Uma árvore, uma plantação inteira, uma floresta. Eu tenho certeza que você me quer. Me beija. Não estou acreditando. Nem eu estou acreditando, brother. Aqui, olha. Só estou começando. Só estou começando o quê? A deixar você louca. Te amo. Eu estou com vergonha. Eu vou tirar toda a sua vergonha. Que louco. Estou ficando louco aqui. Estou vendo aqui, eu não sei nem por onde começar. De tão espetáculo. Você não vai começar. Você é a mulher mais gostosa que existe no mundo. Como é que você sabe? Você nunca provou? Quero provar agora. Levanta. Ó. Você é tão gostosa que eu queria reproduzir para a sua espécie não entrar em extinção. A mãozinha só está começando. Você não acredita na reciclagem? Acredito. Deixa eu colocar minha garrafa aí dentro. Acredita na preservação da natureza? Acredito. Posso adotar sua perereca? Deixa eu explorar essa mata atlântica. Eu não tenho mata atlântica. Eu acho que aí embaixo é cerrado, né? Sabe o que eu mais gostei? O quê? Seu cheirinho da caatinga. Queria desbravar essa natureza. Posso colocar meu facão? Está louco? Estou louco por você. Amor à primeira vista? É beijo na boca ou tapa na cara? Posso dar um tapa bem dado? Você pode dar bem dado, se você quiser. Não vou te machucar. Vou te pôr no soro. Dois biquininhos aqui gostosos. O que você quer da vida? Quero ser faculdade, me formar, viajar bastante. Eu pago sua faculdade, suas viagens, sua formatura. Você vai se formar no quê? Em educação física. Dá para perceber, meu. Você tem o físico todo educado aí, está perfeita. Eu percebi que você malha muito rosca. Quer alongar na bola? Se quiser fazer o supino reto, o meu é meio torto, mas eu te empresto. Não, não. Obrigado. Eu tenho certeza que essa delícia vai me beijar. Essa mulher tem que chegar, meu, ajoelhado. Um tucano da Amazônia lhe deseja em espanhol? Dios te dé. Estou quietinha, estava dormindo ali, tentando dormir. Já acordei, porque meu alarme está ligado, ó. Eu vi que você estava meio triste. Quer meu consolo? Não acha importante você se abrir para mim? A pressão subiu. Foi toda para a cabeça. Engraçadinho. Posso ler sua bula? Não. Porque lendo sua bula está escrito para você tomar de duas em duas horas. Não quer tomar agora comigo? Não. Saber que a minha linguinha tem três velocidades? Romântico, safadão e cachorrão do funk. Qual que você prefere? Está atrapalhando o meu sol. Deixa eu ficar por cima igual o sol. Vou te queimar inteira. Ó. Está quente, né? Não está nada. Bota uma lumbidinha no seu ombro. Não. Cheio de areia. Quero te atolar na areia. Quero fazer um frango assado com você. Que ridículo. Estou chegando mais perto. Porque eu estou vendo que você está ficando toda arrepiadinha. Você acabou de acompanhar as mulheres mais maravilhosas do mundo. Depois de vários xavecos. Sabe o que aconteceu? Nada. Clipe das gostosas que você acompanha agora no Pânico na TV. Qual o seu nome? Não. E aí